Boa noite, está no ar o Boletim Tempo. O corpo de um homem foi encontrado à beira de Uigarapé, na Glória, na zona oeste da capital. A vítima, que ainda não foi identificada, estava vestida apenas com um short. O corpo de bombeiros foi chamado para retirar o corpo da área. Agora a polícia investiga o caso. Um técnico de informática foi assassinado com pelo menos nove tiros na zona leste de Manaus. Segundo testemunhas, uma mulher teria traído a vítima para o local do crime. O corpo de Erineida Silva, de 20 anos, foi velado nesta igreja católica, na mesma rua onde morreu. O jovem era usuário de drogas. Era usuário, mas ele tinha parado um tempo e ele teve uma rixa também no campo de futebol. Um cara aí, e a gente não sabe se foi por causa disso. O crime foi por volta das sete da noite desta quinta-feira, na rua Planalto, no Nova Vitória. Erinei estava fazendo um serviço na casa de um amigo dele, que fica lá embaixo. Foi quando uma mulher o chamou e ele subiu as escadas. Quando chegou exatamente neste ponto aqui, dois homens já o aguardavam e atiraram nove vezes contra ele. Os autores dos disparos fugiram do local e ainda não foram identificados. Segundo a polícia, o crime pode ter sido motivado por dívidas com o tráfico. A vítima deixou a esposa e um filho. Ele deixou um filho de sete meses. A mulher dele até veio aqui ainda agora. Agora vai fazer um pai. Só amparado pelos avós agora. A delegacia especializada em homicídios e sequestros investiga o caso. Estudantes universitários estão reunidos hoje e amanhã na UEA em um evento sobre relações internacionais. Eles seguem o modelo da ONU, simulam situações e discutem como resolvê-las. São cerca de 120 estudantes. Eles estão divididos nos chamados comitês, que tratam assuntos diferentes. Aqui eles simulam situações reais e tentam resolver. Foram formados Conselho de Segurança Histórico, Comitê da Palestina, Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente e União Africana. A ideia é melhorar a visão crítica e a qualidade dos debates. Aqui a gente traz problemas de direito internacional, de relações internacionais e nós trazemos para tanto estudantes de ensino médio quanto acadêmicos da graduação mesmo. Todos são estudantes. Essa é a segunda edição do Diplomate, um evento realizado com base em um modelo das Nações Unidas e criado por estudantes universitários de Manaus. O Lucas participa pela segunda vez. A gente tem que perder vários medos que geralmente as pessoas têm. De falar em público, de debater ideias. E na minha escola, logo desde cedo, nós fomos incentivados a isso. Foi na minha escola, na 9ª série, que eu tive o primeiro contato com esse modelo de simulação. O evento, que começou ontem, termina amanhã na Faculdade de Ciências Sociais da UEA, na Cachoeirinha. E a gente fala agora de entretenimento porque o novo programa da TV em tempo, o Art Music, já conhece os participantes. Quem conta pra gente é o repórter Fred Rocha. Mais de 900 pessoas mandaram vídeos para o programa Art Music. 70 foram pré-selecionadas. Ontem tiveram as audições. A princípio, 40 nomes foram escolhidos. Outros dois foram definidos na repescagem. A lista com todos os nomes dos integrantes do Art Music, você pode conferir no portal Em Tempo ou ainda nas redes sociais do programa, que estreia aqui na telinha da TV em tempo, no dia 21 desse mês, a partir das 11h30 da manhã. Fred Rocha para o Boletim em Tempo. Uma pesquisa revelou que a obesidade cresceu 60% no país em 10 anos. A estimativa é de que em cada 5 brasileiros, um está acima do peso. Aqui em Manaus, não é diferente. A obesidade tem causado muitos problemas de saúde. O percentual de obesos pulou de 11,8% para 18,9% em 10 anos. A obesidade cresceu 60% em todo o país. Um em cada 10 brasileiros está acima do peso. Isso por si só já é um problema. Só que a obesidade traz outras doenças. Diabetes e hipertensão são as mais comuns. Uma artrose, problemas de respiração, como a apneia do sono, dentre outras várias doenças mesmo. Mas o que pouca gente sabe é que a obesidade também pode dificultar a gravidez. A gordura, ela produz certos hormônios e com isso também aumenta a insulina, a resistência insulínica, dificultando a ovulação também. Então a pessoa não consegue ovular direito, daí não consegue engravidar. Foi o que aconteceu com a Adriele. Ela pesava quase 120 quilos. Passou pela cirurgia de redução de estômago. Mudou bastante, né? Do que eu estava acostumada para o que é agora, mudou bastante. Mudou a minha vida toda. Chegou a perder muitos quilos? Sim, ao total, totalizando, foi 35 quilos. E sempre ouviu de médicos que teria dificuldades para engravidar. Por isso, teria que fazer tratamento. Mas a gravidez veio logo depois da cirurgia. A Adriele perdeu peso e agora vai ganhar uma menina. E falta pouco. Ela está grávida de nove meses. Se eu quisesse chegar e engravidar, eu tinha que fazer um tratamento rígido. Então eu nem me preocupava em relação a isso. E acabei descobrindo este ano que eu estava grávida. Sem fazer nenhum tipo de tratamento. Apenas aconteceu. A obesidade não é resolvida só com cirurgias. Os médicos recomendam. Uma vida saudável é a melhor prevenção. Hoje em dia nós temos várias formas de tratamento. Medicamentoso, cirúrgico, em último caso, né? Fazer uma cirurgia também. Então temos várias formas de tratamento, fora a atividade física, que é essencial, e a alimentação balanceada. A obesidade custa ao Sistema Único de Saúde quase 500 milhões de reais por ano. Alimentação saudável e exercícios podem ajudar qualquer um a sair das estatísticas nacionais de obesidade. Ou nem entrar nelas. Agora vamos conhecer a história do Juarez Silva, um atleta que vive uma dupla rotina. Tanto esforço é para realizar um sonho, participar da Olimpíada. O Fred Rocha é quem conta essa história para a gente. Acostumado a trabalhar com a água. Limpar a piscina é o ganha-pão dele. Isso daqui que vem meu ganha-pão. Mas então, qual será o esporte de Juarez? O esporte é um pouquinho mais dinâmico. Tem que ter um preparo um pouquinho a mais. Ele vive a dura rotina de se dividir entre o trabalho e o atletismo de alto rendimento. Este ano, Juarez ganhou tudo o que disputou. Inclusive competições pelo resto do país. Mas agora quer dar um passo além na carreira. Nos últimos tempos, Juarez passou a treinar mais. Duas horas por dia. É que ele quer correr maratonas de 42 quilômetros. O dobro do que está acostumado. Tudo isso por conta de uma meta. Sim, ousada. Mas também possível. O índice para a maratona é um sonho que eu tenho. E conversando com o meu técnico, ele acha que eu tenho chance de obter esse índice. A relação dele e do atletismo tem ficado mais séria a cada dia. E esse sonho já parece possível. Acompanhamos o dia seguinte de treino de Juarez. Agora com a presença do técnico. Luiz Alberto de Oliveira conhece o segredo das vitórias. Ele foi o técnico de grandes maratonistas como Joaquim Cruz, Ouro em Los Angeles em 84, Aguiberto Guimarães, Sanderlei Parrela e Zequinha Barbosa. Claro que as condições de treinamento eram outras. Eu quando fui embora para os Estados Unidos, eu fiquei lá quase 30 anos. O Joaquim e Zequinha, o Joaquim foi para lá novo comigo. Mas com 18 anos ele já estava correndo resultados de alto nível. Porque eu sempre lutei atrás de suplementos, pedi para um e para outro. Luiz acredita no potencial de Juarez. Enxerga nele um grande campeão. Contra tudo e contra todos. Superando obstáculos a cada dia, Juarez segue em busca do objetivo da vida. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo. Tchau. 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 Tchau.